Oi, oi, galera do Festival Team, aqui é a Juju Franco. Eu estou completando 20 anos de idade, vocês acreditam nisso? E o Festival Team me convidou pra poder fazer um desafio aqui de 20 perguntas em homenagem aos 20 anos, então vamos lá responder. Ah, essa é fácil, eu gosto de assistir filme. Juro, qualquer tempinho livre, vamos ver um filme, especificamente de romance. Adoro filme de romance. Ah, eu tinha as minhas musas inspiradoras, Vungo, Nathani e Mariani, Júlia Silva, elas eram assim, eu passava o dia inteiro assistindo elas, até que eu falei, eu quero fazer isso também. Aí eu comecei a gravar vídeos pro YouTube também, na época que não tinha Instagram, não tinha TikTok, e aí eu comecei a ganhar muitos inscritos e falei, nossa, tô gostando disso aqui, até que eu consegui comprar as primeiras coisas com o meu salário do YouTube, só com os meus vídeos. E aí eu, virou uma chavinha na minha cabeça e falei, meu Deus, eu quero levar isso como um trabalho. E aí eu comecei a investir, eu também queria ser atriz, já fazia teatro lá na minha cidade, então foi os dois ali andando lado a lado, a gente mudou pra São Paulo realmente pra focar nisso. O primeiro vídeo que eu postei na internet, primeira vez que a internet viu o meu rosto, foi um vídeo meu cantando no banheiro lá da minha casa em Uberlândia, que eu tava cantando a música Garota Errado, da Manu Gavassi, com um fone de ouvido da Tortuguita, assim, e assim vai, 3, 2, 1, e... Aí eu começo a cantar e não tem nada no fone, gente. Não tem nada no fone, eu só tava ali com ele pra poder fingir que eu era uma cantora no estúdio, sei lá, e o dente, um dente aqui, outro dente aqui. Ai, gente, icônico aquele vídeo, sério, eu jamais apagaria, eu adoro ter essas coisas armazenadas pra lembrar. Hoje em dia eu me inspiro muito na Giovana Ferraresi, ela é uma blogueira e ela é, assim, a rainha das publis, e ela faz uns vídeos muito criativos e ela vende muito bem os produtos, a mensagem que ela quer passar, e é tudo muito legal, ela cria historinhas, tem uns cenários visualmente muito bonitos, então eu adoro ver o conteúdo dela, me inspira muito. Quando eu assisto eu fico, assim, inspirada, já escrevo um monte de roteiro, é uma pessoa que realmente é uma inspiração. Olha, no começo foi desafiador, eu tinha 12 anos, tinha acabado de fazer 12 anos, e aí eu me mudei pra cá, e o que eu mais senti foi na escola, porque eu era muito apegada aos meus amigos lá em Minas, eu tava no sexto ano, ia começar o sétimo em São Paulo, e eu senti muita diferença no tratamento das pessoas. Os professores lá em Minas, eles eram muito acolhedores, muito amorosos, assim, e no primeiro dia de aula aqui eu já sofri um baque com os professores, eles foram bem grossos comigo, porque eu lembro que eu chamei a professora de tia, eu era acostumada a chamar lá em Minas, eles não viam problema, mas é que eles viam, então ela brigou comigo na frente da sala inteira, foi horrível, e eu tinha 12 anos, e aí eu lembro que eu falei, meu Deus, não quero morar aqui, as pessoas aqui não são legais, elas vão me tratar todo mundo mal, não vão gostar de mim, foi horrível o primeiro semestre, assim, aqui em São Paulo. Mas aí depois eu mudei de escola, e me adaptei a essa outra escola, as pessoas foram mais receptivas comigo, e o meu maior problema na época foi realmente a escola, porque aí depois eu comecei a fazer amizade com o pessoal do meio, e eles foram muito legais comigo também, e eu fui gravando mais e mais vídeos, fui crescendo na internet, então, depois eu comecei a ver o lado bom de São Paulo, e spoiler, hoje em dia eu jamais voltaria pra Minas, não troco minha São Paulo por nada. Gente, eu lembro da primeira vez que uma pessoa parou eu pra tirar foto, foi assim... Eu? Foi muito legal. Eu tava em Minas ainda, eu tinha acabado de bater, sei lá, uns 60 mil inscritos no YouTube, e aí eu tava no shopping, andando, aí uma menina chegou em mim e falou, Oi, você é a Júlia? E eu, ai meu Deus, quem é essa? O que eu fiz? Eu não conheço ela, meu Deus do céu. E eu tinha, acho que 11 anos, 10 ou 11. Aí eu, aham, sou a Júlia. Aí ela, eu vejo seus vídeos no YouTube. E aí, gente, foi assim, uma ficha que caiu, porque você gravando vídeo ali, você vê os numerozinhos crescendo, você vê os perfis comentando, você fala, ah, são números, você não vê mais do que números, porque você não vê o rosto da pessoa direito, principalmente no YouTube, que normalmente eram umas fotinhos de desenho, a galera não colocava foto delas mesmo, igual no Instagram. Então eu vi, nunca via pessoas reais ali por trás. Então quando uma pessoa real veio e falou comigo pessoalmente, a minha ficha caiu de que realmente as pessoas assistiam o meu vídeo. Tem pessoas reais por trás das telas assistindo o que eu estou postando. Então foi muito legal, eu lembro que eu fiquei tremendo assim, eu fiquei falando disso, acho que uns 3 dias depois não parava de falar. E eu adoro esse carinho até hoje, quando vem tirar foto comigo, falar o quanto gosta do meu conteúdo, nossa, eu fico muito feliz. Não fiquem com vergonha se vocês me verem qualquer dia, tá? Porque muita gente já me mandou, ah, eu te vi, mas fiquei com vergonha. Não fica, juro, eu fico muito feliz de falar com vocês. Ah, eu sinto falta. Acho que o primeiro grupo que eu fiz parte foi o Quartetop, né? Com a Bia, com a Bela e com a Má. Foi muito legal, assim, a gente ter esse trabalho em grupo, mas também o individual. A gente se dava muito bem, lançou livro juntas, fez projetos, festas, encontrinhos. Então era muito gostoso compartilhar essa fase da minha vida com elas. Aí depois veio o grupo de 2018, que não tem nenhum nome. É grupo de 2018, né? Todo mundo fala assim. E, nossa, foi uma loucura esse grupo. Acho que fez muito eu amadurecer, crescer, entender quem eu queria ser. Foi muito também de aprendizado essas amizades que eu tive nessa época. E hoje eu tenho amizade com alguns, outros já é mais distante. Mas quando a gente se encontra também, todo mundo se cumprimenta, conversa, é super legal. E, enfim, esses grupinhos, acho que eles sempre vão existir, né, gente? A gente sempre tá ali em algum grupo de amigos e esses ciclos começam. Eles se encerram também e tá tudo bem. Eu acho que estar desde nova na internet me fez amadurecer mais rápido. Criar um senso de responsabilidade mais rápido. Então, assim, eu já desde cedo trabalho, ganho meu dinheiro, compro as minhas coisas com o meu dinheiro. Então, é uma coisa que outros adolescentes começam depois de uns 15 anos, 16 anos, até depois, né? Depois dos 18. Eu não. Desde os 12 eu já tava gravando vídeo e ganhando dinheiro com isso. Então, isso foi muito legal porque eu realmente criei um senso de responsabilidade muito grande. E hoje em dia é ótimo pra mim porque eu tenho muitas pessoas ao meu redor que, às vezes, estão sempre só pensando em curtir e não querem trabalhar, não querem pensar no futuro. Não tem essa coisa de, tá, o que eu vou ser? E como eu tô desde pequena nisso, eu já tô trabalhando na minha cabeça desde cedo que eu quero uma profissão, quero ter uma carreira, quero trabalhar, não quero só ficar curtindo a minha vida, não quero a internet e usufruir só das coisas boas, que é festa, ganhar as coisas, né? Porque muita gente faz só isso, mas eu, não, eu realmente quero trabalhar, eu quero levar conteúdo pras pessoas. Acho que essa minha fase de só aproveitar já passou. E mesmo quando eu aproveitava, eu ainda tinha esse senso de responsabilidade de eu ter que fazer as minhas coisas direito pra poder colher bons frutos no futuro. Então, hoje eu quero realmente criar algo bom, quero estar na internet com propósito e realmente trazer alguma coisa que agregue na vida das outras pessoas. Então, trabalhar desde cedo, pra mim, Juju, foi muito bom. Já levei alguns comentários bem pesados numa época, assim. Aliás, acho que teve duas vezes, assim, que eu me lembro mais. O resto foi algumas fofoquinhas que saíram, aí tinha uns comentários, eu ficava meio pra baixo, mas era uma coisa que passava, né? Mas teve duas vezes, assim, acho que 2018, 2019, ali naquela época. Teve problemas que eu acho que aconteceram e foram pra internet, não precisava dessa exposição, porque eu acho que a internet é algo hoje que é um trabalho pra mim. Então, essas coisas de vida pessoal, eu não gosto de ficar trazendo, porque não faz sentido. Meu Instagram é a minha vitrine de trabalho e não o Instagram de fofoca. Então, eu não gosto de ficar trazendo essas coisas pessoais. Mas, na época, vieram à tona e aí as pessoas começaram a opinar, sem saber a história toda. Mas é sempre assim, quando vem alguma fofoca na internet, a galera quer dar opinião e nem sabe, talvez, 10% do que aconteceu. Mas aconteceu isso e eu lembro que eu fiquei muito mal, porque eram pessoas falando que elas não sabiam e eu sempre encarei hate de uma forma muito, assim, eu sempre levei muito pro coração. Então, até hoje, é uma coisa que eu não posso ver um comentário negativo no meio de 100 comentários positivos que eu vou ficar mal por aquele 1 negativo. Então, eu nunca lidei muito bem com hate. Então, qualquer dessas vezes que a galera começou a falar muito de mim, eu não encarei bem. Mas esses dois acontecimentos naquela época fizeram hoje eu saber dividir isso e não expor tanto a minha vida pessoal, porque realmente não tem necessidade. O berro. O berro, pra mim, foi a parte mais marcante da minha história que o festival tinha. Porque o berro era um programa meu e eu podia ali trazer um pouco de mim, podia deixar com a minha carinha, por mais que eu tinha um roteiro e tudo mais, eu podia deixar com a minha personalidade. E era muito descontraído, muito divertido. Eu conheci muita gente fazendo berro. Eu criei amizade com muitas pessoas, foi, ah, é com certeza o mais marcante. Mas os festivais também, tanto presencial quanto as lives, foram muito incríveis também. Estar ali apresentando e comandando a live. Mas o berro, ele tem um lugar especial no coração. O podfest é muito especial. Ah, essa é fácil. Jão! Gente, eu já falei tanto pra esse festival team. Oi, vocês podiam trazer o Jão, né? Assim, porque o Jão, gente, ele cantou no festival team já, né? Então, quem sabe, comentem aqui se vocês acham que o festival team tem que trazer o Jão e a Juju tem que entrevistar ele. Ai, meu Deus, meu sonho! Eu acho que eu só ia chorar, mas... Uma perguntinha ou outra ia sair. Não lançaria músicas. Porém, eu gosto muito de cantar. Então, eu quero estudar pra poder fazer musicais futuramente, assim. Teatro musical, adoro. Acho muito legal dançar, cantar no palco. E eu postaria mais covers no meu Instagram de músicas que já existem. Agora, lançar uma música... Não, não. Não é muito minha vibe, não. Aquele lá foi um evento canônico. Olha, não sei se roupa, mas eu ainda quero lançar uma marca minha e alguma coisa. E realmente levar pra frente. Porque eu tenho uma marca que é a Jubs. E a gente focou mais na época dos shows da Taylor pra poder fazer coisa personalizada. Porque a minha mãe faz isso muito bem. E a collab com a marca de biquíni também foi ali no verão. Aquela coisa meio do momento. Ainda vende, claro. Eu adoro. Eu acho lindo. Eu sempre tô usando. Mas eu ainda quero uma marca minha pra poder realmente estar ali levando e fazendo marketing. E... Ai, eu quero muito. Ainda penso nesse lado empreendedora. Meio empresária. Adoro. Quero. Quero alguma coisa. Não sei o quê. Mas no futuro, investir em alguma coisa, assim. Com o meu nome. Os 31 Dias 31 Músicas foi uma coisa que sempre esteve na minha cabeça. Eu sempre ouvia músicas e ficava imaginando o clipe da música na minha cabeça. E era bizarro a quantidade de detalhes que eu trazia nesses clipes que eu imaginava. E aí um dia eu falei pra minha mãe. Falei, nossa. Eu acho que eu vou fazer 31 Dias 31 Músicas Brasileiras. Né? Brasileiras pra gente poder ser bem patriota. E aí vamos fazer os clipes dessas músicas. Com o celular mesmo. Gente, comecei a fazer e o pessoal amou. E era uma ideia que sempre esteve na minha cabeça. E eu nunca coloquei pra fora. Eu nunca quis compartilhar. Então, hoje as pessoas me veem mais como artista por conta disso. Então eu fiquei muito feliz de ter dado esse estalo na minha cabeça, sabe? O criador de conteúdo tem que ser assim. Se você tiver alguma ideia, compartilha, tá? Porque alguém vai gostar. É isso. E eu pretendo continuar os 31 Dias até... E também ali tem vários caminhos a se seguir a partir dos 31 Dias. Pretendo continuar aí fazendo esse tipo de vídeo. Porque eu adoro, vocês adoram. Então todo mundo feliz. Ah, e eu amo. Porque agora... É isso. A galera tá vendo esse meu lado atriz. Que é o que eu realmente quero pra minha vida. E os personagens. Eu adoro fazer o Juninho, gente. Sério. É tão engraçado. Eu me divirto tanto gravando ele. Dando aquele sorrisinho. Botando a peruca. É muito divertido. E me dá um leque de opções de vídeos pra poder gravar. E roteiros pra escrever. Eu adoro. E também muita gente que eu admiro começou a me seguir a partir desses vídeos. Então até uma galera do meio de atuação mesmo. Entre diretores, outros atores e atrizes. Então... Ai, gente. É isso. Eu acho que eu tava sem inspiração de conteúdo. E esse veio na hora certa, sabe? Já, com certeza. Eu tenho muita vontade de ser atriz, diretora e roteirista um dia. Tanto que o meu próximo curso que eu quero fazer é curso de roteiro. Eu quero muito fazer aprender a escrever um roteiro. Do início ao fim. Porque eu tô mais acostumada a fazer roteiros curtos. Pra vídeos mais curtinhos que são pras redes sociais mesmo. Então eu com certeza quero aprimorar isso. Porque realmente é algo que eu levo jeito, assim, sabe? Então, quem sabe, né? Atriz de teatro, não. Eu via teatro e assisti e falava... Nossa, parece muito legal, mas eu acho que eu não levo jeito. Mas quando eu subi no palco a primeira vez. Pra fazer o primeiro espetáculo, não. A primeira sessão da peça que eu tô fazendo agora do Peter Pan. Gente, eu senti que eu já devia ter feito aquilo antes. Porque é muito gostoso, é muito incrível. E cada dia é uma plateia diferente. Cada dia é uma oportunidade diferente. Por mais que seja a mesma coisa todas as sessões. É muito diferente cada dia um do outro, sabe? E é muito gostoso, é muito vivo. Aí a plateia respondendo, a plateia aplaudindo, dando risada. O audiovisual, o cinema. A gente não tem esse retorno do público ali imediato, né? A gente tem depois os comentários, as críticas. Mas no teatro não, é ali. É na hora, é ao vivo e a cores. E aí é muito gostoso, gente. Eu fico nervosa toda vez. É um frio na barriga. Eu ainda não consigo... Hoje em dia não consigo mais escolher qual dos dois eu gosto mais. Se é audiovisual ou teatro. Porque eu me encontrei no teatro, mas o audiovisual eu ainda amo também. Então acho que os dois. Se eu pudesse escolher um dos dois. Gente, eu fiquei muito nervosa, tá? Porque tava a minha família inteira. Vieram de Minas me assistir. E assim, eu sempre falei que pra mim, ah, me apresentar pra, sei lá, 700 pessoas que eu não conheço. Ok. Me apresentar pra 10 pessoas que eu conheço. Jesus Cristo. É um bicho de sete cabeças. Porque já me conhecem, né? Já tem um pré-julgamento de mim. E aí eu fico, ai meu Deus do céu, que agoninha. Mas foi incrível. E toda vez que eu tava em cima do palco, eu olhava pra plateia pra tentar olhar onde eles estavam. Aí eu via o rosto deles me assistindo. E eles sempre souberam que eu sempre quis aquilo, né? Pra minha vida. E aí, estando ali, vendo eles me assistindo, foi o mais especial pra mim e minha família estar ali naquele momento. Mas o elenco também me deu tanto suporte. Eles, no final que fechou a cortina, eu comecei a chorar e eles me parabenizaram por ser minha primeira peça. Então a energia dos ensaios do elenco foi uma conexão muito gostosa. E subi a primeira vez, gente, foi assim, mágico. É, a palavra é mágico. A sensação é mágica. É, caramba, eu estou onde eu deveria estar. Gente, meu maior sonho é fácil ter reconhecimento nessa área. Reconhecimento de outros diretores, produtores, atores, atrizes. Realmente ter reconhecimento no meu trabalho. Ser boa no que eu estou fazendo. E conseguir pegar outros projetos. Estou ali fazendo um filme. Pegar uma novela. Pegar uma série. Eu tenho muito sonho de fazer uma série ou um filme pra algum stream. Eu tenho muita, muita, muita vontade. Novela também, óbvio. Mas é que stream tem o meu coração. Sei lá, Netflix. Meu Deus. Surto. Prime Video. Globoplay. Seria incrível, insano. Mas ter reconhecimento nessa área, eu acho que é o meu maior sonho. As pessoas realmente gostarem do meu trabalho. E eu ser reconhecida por isso. Não para de sonhar. Não desiste. É literalmente o que eu falei agora há pouco. Essa frase vem me acompanhado esse ano de uma forma. Que é o que é seu encontra um caminho até você. Não vai mudar de rota. É seu. Vai chegar até você, Júlia. Então, respira. Eu sei que você quer muito fazer essas coisas. Quer muito que realize logo. Você já se sente pronto. Mas não tem a ver com o momento que você se sente pronto. Esse momento de Deus. Ele vai falar de tá tudo. Então, na hora que for pra ser, vai ser. E vai ser incrível. Aproveita. Porque se eu pudesse, eu reviveria, por exemplo, o primeiro dia desse ano de novo. Porque esse ano tem sido incrível pra você. Então, é isso. Não desista dos seus sonhos. E essa frase não é clichê. Ela é real.